Bom, Amanda, você já saiu do banho, está trocadinha, limpinha e vamos trocar de roupinha. Vamos colocar a roupinha em você, que a fraldinha você já tá, e de pepinha. Vamos trocar a tete. Não, você quer falar que a tete é colocar a sua roupinha. Seu tapa-olho já está aqui pronto. E seu lencinho. Vamos lá pegar a roupinha dela. Meninas, pra avaliar, eu já deixo a roupa delas aberta. Estou. Cazaqueiro. Chupeta. E a blusinha, o que é esse aqui. Eu vou trocar ela e já volto. Amanda, eu vou tirar o carregador aqui, pra você não tomar sorte. Fica quietinha e não tente andar, que você sabe que você acaba se machucando. Tá? Fofa. Eu vou pegar a escova e o pente. Ah, fica quieta. Ah, fica quieta. Fica aqui. Mexe nada. Ó Não quebra o óculos da vovô Ó, não quebra o óculos da vovô Ó, Lago, óco Bom, meninas, ela está vendo os Simpsons E esse foi o vídeo Espero que gostem Beijo Tchau, tchau Tchau